Olá, boa tarde para você. Agora é meio-dia e 56. E a guerra contra a dengue continua em toda a região. São José dos Campos, que decretou a epidemia da doença, tem 916 casos confirmados. Na manhã de hoje, os agentes notificaram moradores que não estão colaborando. Os agentes são persistentes, chamam, chamam de novo e muitas vezes nada. Mas o morador que não topar colaborar e dificultar o trabalho dos agentes vai ter consequências. A população aqui de São José dos Campos vai sentir no bolso os efeitos da falta de cuidado no combate à dengue. O morador que se recusar a receber os agentes da vigilância epidemiológica, que insistir a não eliminar possíveis focos do mosquito da dengue, e proprietários de imóveis vazios, como esse aqui, podem ser multados. Eles vão receber a notificação e tem sete dias para solucionar o problema. Se isso não acontecer, aí, meu amigo, prepare o bolso, porque a multa é um pouquinho salgada. De 98 reais a 98 mil reais. Dependendo da irregularidade, o agente preenche um formulário diferente. Diante de uma epidemia que nós temos, sempre que o nosso trabalho for impedido de ser realizado, seja por residências individuais ou seja por condomínios, nós vamos fazer valer a lei. De acordo com a Secretaria de Saúde, ontem, já no primeiro dia da multa em vigor, diversas notificações foram aplicadas. Outras cidades da região também lutam contra o avanço da doença. Lorena tem 302 casos confirmados. Em Taubaté, são 194 casos e uma morte confirmada. A pior situação vive o município de Caraguatatuba, com 1.413 casos e duas mortes confirmadas. Diante dessa situação, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou agora há pouco a criação da Força Tática para reforçar ações de combate à doença nos municípios paulistas. 500 novos agentes serão recrutados, além do apoio de 30 médicos militares. E a chuva deve dar uma trégua em toda a região. Confira na previsão do tempo. O dia será de tempo seco. No período da tarde, os termômetros se elevam e não há previsão de chuva em toda a região. As máximas chegam a 26 graus em Cunha, 27 em São Bento do Sapucaí, 29 graus em Lorena, 30 graus em Taubaté e 31 graus em Ubatuba. E a seguir, encontro em Taubaté, debate direitos das crianças e adolescentes. E também vamos falar de Páscoa. Urbanicidade volta em instantes, agora meio-dia e 58.